Será que o papai Stroll está vendendo o time? Será que a Aranco vai comprar? Disseram que a Honda é contrária a isso? Será que o Stroll vai correr no WEC ou no INSA? O que vai acontecer? E se o Stroll não correr? Já falando sobre isso aqui na live passada, eu dei esse toque. E se o Stroll não correr? Quem vem para o lugar do Stroll? Quem seria esse nome? Porque aí a Aston Martin precisaria de um cara para pontuar. E talvez, eu cheguei a ventilar aqui, um cara que já passou por lá quando chamava Racing Point, um cara com experiência de vencer corridas. Um cara com prática de andarem no meio do pelotão se chama Sérgio Pérez. Não estou torcendo contra o Brasil, nem nada disso, mas a Aston Martin não pode dar-se ao luxo, talvez. A não ser que a grana que os patrocinadores do Drogovic estejam trazendo seja uma coisa assim, inimaginável. Tipo nível Stroll. Mas o fato é esse. Até porque o Alonso não é eterno. Tem que pensar num piloto para sucedê-lo. Então, não sei. É uma famosa faca de dois legumes. Mas é isso.